Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre um fato que ocorreu nessas manifestações de ontem Que me deixou horrorizado Infelizmente muitas pessoas parecem que nunca pegaram um livro de história na vida História do Brasil Sobre o que foi a ditadura militar E estão lá defendendo uma intervenção militar no Brasil Nessas manifestações que ocorreram ontem Em primeiro lugar eu gostaria de dizer que foi um recado aos nossos governantes A maioria do povo não está contente com a maneira como o Brasil está sendo conduzido Infelizmente a gente tem liberdade para isso Para ir para a rua se manifestar Dizer que não estamos gostando da maneira como estamos sendo governados Agora esse pessoal que aparece aí pedindo intervenção militar Eu chamo isso de falta, não só de falta de conhecimento histórico Mas de gente que está se manifestando contra aquilo que eles estão fazendo Se manifestam contra o direito de se manifestar É isso que você está fazendo Se você está querendo intervenção militar Se você está querendo o retorno da ditadura militar aqui no Brasil Felizmente a gente tem direito de ir para a rua se manifestar De dizer que isso está errado Agora essa história de golpismo é um absurdo total proveniente de mentes de imbecis, de retardados Eu chamo assim mesmo, retardados Quem está querendo intervenção militar Eu já fiz vídeos aqui Contra essa história de intervenção militar Pessoas que não conhecem nossa história Felizmente não é opinião da maioria Felizmente apenas alguns imbecis vão para a rua pedir intervenção militar Colocar cartazes de intervenção Coisa que a maioria repudia Hoje a gente tem todo esse aparato midiático Que nos anos 90 não existia Nos anos 90 a gente não tinha Facebook, Twitter, Whatsapp, Youtube Como aqui, por onde vocês estão vendo esse vídeo Nos anos 90 não existia Para a gente saber o que estava acontecendo Naquela época Hoje a gente tem Hoje a coisa é muito mais transparente do que antigamente Até hoje eu costumo dizer que hoje em dia a gente tem o dobro De mídia, de aparelho midiático que a gente tinha nos anos 90 Agora tanto hoje como nos anos 90 a gente tem liberdade de expressão Liberdade de imprensa Esse pessoal que pede intervenção militar deveriam ir morar em uma ditadura Procurar algum regime ditatorial por aí Para onde possa morar Viver, sentir se é bom mesmo um local desse tipo E na época da ditadura militar pode-se dizer que foi um governo Muita gente diz que foram governos honestos, os militares Que foram governos decentes Que não metiam a mão no dinheiro público Que eram eficientes e tudo mais Porque naquele tempo eles é que mandavam na mídia O jornal falava o que eles queriam Não é como hoje não Não é como hoje que eu tenho liberdade até de fazer o que muita gente faz aí no YouTube Que é chegar aqui e xingar a mãe da presidente Xingar o pai da presidente Baixar o nível completamente aqui com palavrões de todo tipo Contra a presidente da república Contra o ex-presidente Não é como hoje que a gente tem essa liberdade de expressão E que eles não E que eles não estão muito preocupados em combater xingamento pela internet Muita gente diz também que os militares Do regime de 64 Morreram pobres Nada é uma grande mentira Uma grande balela Tá certo? Dizer que militares Esses militares morreram pobres O Geisel Ele morreu Num apartamento lá no Leblon Parece que foi em 1997 Que ele morreu Onde ele morava Num apartamento lá no Leblon Se isso é ser pobre Imagina se ele fosse rico E por fim Felizmente Essas manifestações ocorreram Sem muita violência Sem ocorrências Foram manifestações Tranquilas De quem De quem gosta da democracia De quem quer preservar a democracia Alguns problemas Alguns problemas Tirando Tirando O diretório do PT Lá em Jundiaí E o caso dos carecas Do subúrbio E aquele rapaz que foi espancado Lá no Rio de Janeiro Só porque Estava com uma bandeira vermelha De MST Foram protestos tranquilos Felizmente Então está dado o meu recado aqui Muito obrigado Até o próximo vídeo